Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ADAC. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes desta região. E o jogo já começou. A batida! Perdeu! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas percebe bem, não quero ver nada. O Botafogo de Ribeirão Preto ganhou todos os 15 pontos que podia nas últimas vezes. as partidas. Martínez! Benítez! Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola para o meio da área. Abriu pela esquerda. Juninho. Preparou! Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Está liberado, está permitido. E a bola chegou nele. Enganou a defesa. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Está em boa posição. A batida para o gol! A batida para o gol! E aí Olha a batida Martínez Martínez A defesa tira o perigo dali Teremos arremesso lateral Jogou a bola lá pra frente O Botafogo de Ribeirão Preto Anda defendendo bem ultimamente Chegou na marcação E recuperou a bola Olha só Milton Como os laterais estão subindo até a linha de fundo Verdade Mauro, e qual é a ideia por trás disso? Milton é básica Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo e criando opção pra tomar de frente Wallison Wallison Um terço do jogo já se foi E ainda estamos aqui esperando pra ver se sai o primeiro gol A falta está marcada Vem a batida Defendeu bem o goleiro O goleirão salvou os campeões de defesa que gobearam no lance Alonso Alonso finalmente voltou de contusão O chute Gol Olha o gol Um golaço sem chances de defesa O goleiro ficou na torcida pra bola pegar na trave e sair Teve jeito Deve jeito E o time sai na frente Um a zero Com a vantagem no placar Jogou a pressão pro outro lado Precisa manter o ritmo até o final Passou muito bem pelo alto E ele chegou ali pra tomar conta Benítez O time não perdeu a chance Abriu o placar Martínez Metida de bola ali pro companheiro Meteu um bico nela Meteu um bico nela lá pra frente Martínez E eles ligaram o contra-ataque Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque E recebeu a bola Lá vem a bola pra dentro da área Olha a chance Olha a chance Olha a chance Partiu pra frente Partiu pra frente pela ponta esquerda Benítez Voltam 15 minutos para o intervalo Faltam 15 minutos para o intervalo Voltou pra correr Luiz Vitor Recebeu o passe O botafogo de Ribeirão Preto Está comandando o placar antes do intervalo E a defesa afasta o perigo Opa! Que beleza! Impediu o ataque adversário Chegou pra isolar a bola Está comandando passeando ali pela defesa Chutão pra frente Wollison Arthur Wallison A posição é boa Vai tentar a batida Julinho Wallison Decidiu jogar pela ponta Olha aí, uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento A posição, olha o chute O time também está merecendo a vitória A questão é saber se o golpe do mesmo jeito Para a segunda fase 1 a 0 e nada decidido Vamos ver na segunda fase O que acontece A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa O Botafogo de Ribeirão Preto Vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem A virada de jogo O time tocou demais a bola Mas não apareceu ninguém Para tentar chutar no gol Luiz Ele mandou a bola para frente Wallison O América Mineiro Mostrou que tem um ótimo técnico Na partida passada Uma boa vitória Milton, eu não gosto de falar Que um time é uma máquina Que você manda as peças Mas tem um cara que sabe fazer isso Sabe trabalhar com a prancha E que o banco de reservas É esse técnico Benítez Recebeu o passe Vem a batida Foi uma boa chance Quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Faltou um pouquinho mais de precisão Edson Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Tentou o drible Mas foi desarmado Arthur Jogou na frente Para ver o que dá Tentou o passe Wallison O América Mineiro Está levando Sua linha de defesa Bem adiante Eu gosto Eu não gostava muito Mas eu acho que quando você tem Zagueiros com velocidade E inteligência tática Para fazer a leitura correta De lance Da partida É uma estratégia muito interessante Para você cumprir O espaço do adversário Juninho O Botafogo de Ribeirão Preto Está na frente Mas não pode se dar ao luxo de cometer erros Passou pelo marcador A posição é boa Recebeu a banda Um chute Chegou a hora da substituição Limpou a área ali atrás Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem atar Mentira Nesse caso O PN não falei isso Tem que pressionar Não tem outro jeito Olha Milton A batida Tomou um tranco ali E perdeu a bola Felipe Azevedo Vem o passe Abriu o jogo lá na direita Olha aí Uma grande chance agora Bola em fundo Uma vinha batida Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Vai tentar chegar a linha de fundo Edson Abriu o jogo pela ponta Mandou ali na marca do pênalti Ele consegue afastar a bola na hora certa Vitor Bola para ele na lateral Olha aí É uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento Cobraram o escanteio Curto demais Vem a batida Defesaça do goleiro Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não sai o gol Benítez Jogou a bola lá para frente Deixou para trás a defesa Abatida Vitor Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação Homem a homem Você precisa sempre apertar a marcação No adversário Ainda mais depois que o cara fez O que ele acabou de fazer Está em boa posição Olha só Que grande arrancada Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Arrancou pela esquerda Desarmou o adversário E saiu com ela Ele mandou a bola para frente Benítez Juninho Benítez Juninho Walisson Arthur Driblou Driblou Boa jogada Meteu a bola ali na ponta Benítez O juiz O juiz já está com a pinta na boca Será que ainda vai dar Vamos ver É a última chance Falta pouco para terminar o jogo E lá vai ele De cabeça Faltou ponta E a cabeçada Tava até o técnico e o massagista Dentro da área Eles perderam o gol O técnico sentiu que precisava de gente nova no time O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro Você mexe aí em dois caras É o que ele fez e eu acho que fez bem O time só precisa controlar o jogo até o fim Será que ele tem caguete de atacante? E a bola chegou nele Felipe Azevedo Benítez Eu não sei o que eles estão pensando em fazer Mas tem que ser agora O tempo está acabando A posição é boa Que foguete O tempo está acabando 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 Afastou o perigo. É o que passa o lado daquele torno da partida. Não importa se jogar mal ou não, o que interessa são os três pontos. Valeu pela vitória, né, Michael? O futebol poderia ser melhorzinho no tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betti pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.